Isso aí galera, eu tô aqui hoje em Joaquim Gomes, BR-101 passou aqui ó, tá aqui em cantinho parado, hoje tá um dia assim ó, chuvoso, tá aí naquela garoa, BR-101 aí vai pra Alagoas, isso aí, ela é a entrada da cidade, ó, de Joaquim Gomes, curta, compartilha, deixa o joinha, se inscreva no canal, BR-101, BR-101, BR-101 da Recife, né galera, e hoje tá assim ó, aqui em Joaquim Gomes, Alagoas, olha, tá aí naquela velha garoa, e quando vem aí parado, esperando dar uma estiadinha pra nós começar os trabalhos. Aí galera, BR-101, Alagoas, BR-101, BR-101 da Recife, cál掉, Br-101, BR- topped,bral, ó, Esse aí vai pra Maceió, valli pra Alían dos Palmares, aí. Curta e compartilha Deixe o joinha Ae galera Cidade de Murice Aqui em Alagoas Curta e compartilha Se inscreva no canal Deixe o joinha A imagem aí pra vocês Que é bonita também Aqui de cima O estado do Murice ali Olha a parte baixa Da cidade todinha Ae galera Cruzeiro aqui do Murice Canalé o da FAE Resistindo pra vocês A imagem A cidade de Murice Embaixo ali